Vambora, carnaval gostoso! É a quinta em fim! Música Música Oh, coisa boa demais, você! Música Olá, tá nossa nova, caiu de galho, galho Vim soltar ela Na passarela Olá, tá nossa nova, caiu de galho, galho Vim soltar ela Ei, 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 ei Na passarela A monta do céu Cheia de gosmin Espanja com as goias E as morenas do Brasil O laca doce, a nova, caiu de galho, galho Vim soltar ela Ei, 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 ei Na passarela, nota mochonama, da rede de calitário E só dá ela, hey, 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 hey Na passarela, dá uma Christmas Cegadir Yasmin, espanjando as folhas e as morenas do Brasil Eu mato, eu mato Quem roubou minha cueca pra fazer banho de prato Eu mato, eu mato Quem roubou minha cueca pra fazer banho de prato Minha cueca tava lavada Foi um presente que eu ganhei da namorada Minha cueca tava lavada Foi um presente que eu ganhei da namorada Não pode, não pode Quem roubou minha cueca pra fazer banho de prato Não pode, não pode Quem roubou minha cueca pra fazer banho de prato Minha cueca tava lavada Foi um presente que eu ganhei da namorada Minha cueca tava lavada Foi um presente que eu ganhei da namorada Eu mato, eu mato quem roubou minha cueca pra fazer carne de prato Não mato, eu mato quem roubou minha cueca pra fazer carne de prato Minha cueca dá uma lavada, foi um presente que eu ganhei da namorada Minha cueca dá uma lavada, foi um presente que eu ganhei da namorada Eu vi, eu vi quem roubou minha cueca para limpar o Eu vi, eu vi quem roubou minha cueca para lavar o xerim Minha cueca dá uma lavada, foi um presente que eu ganhei da namorada Minha cueca dá uma lavada, foi um presente que eu ganhei da namorada Bota a camisinha, bota meu amor, hoje está chovendo não vai fazer calor Bota a camisinha, bota meu amor, hoje está chovendo não vai fazer calor Bota a camisinha no pescoço, bota geral Não quero ver ninguém sem camisinha, bota meu amor, hoje está chovendo não vai fazer calor Bota a camisinha no pescoço, bota geral Não quero ver ninguém sem camisinha, bota meu amor, hoje está chovendo não vai fazer calor Maria, sapatão, sapatão, sapatão Que dia é Maria, de noite é João Maria, sapatão, sapatão, sapatão Que dia é Maria, de noite é João O sapatão está na vota O mundo aplaudido É um par saber um sucesso Vem embora do Brasil Maria, sapatão, sapatão, sapatão Que dia é Maria, de noite é João Maria, sapatão, sapatão, sacatão Que dia é Maria, que meu dia é João O sabatão está na moda, o mundo aplaudiu É um paradão, é um sucesso, dentro e fora do Brasil O teu cabelo não pega mulata, porque as mulata dá dor Azul, a dor, não pega mulata, mulata eu quero o teu amor O teu cabelo não pega mulata, porque as mulata dá dor Azul, a dor, não pega mulata, mulata eu quero o teu amor O teu cabelo não pega mulata, porque as mulata dá dor Azul, a dor, não pega mulata, mulata eu quero o teu amor Azul, a dor, não pega mulata, porque as mulata dá dor Azul, a dor, não pega mulata, mulata eu quero o teu amor Azul, a dor, não pega mulata, mulata eu quero o teu amor Paga o caçom, meu amor, vamos embora Está na hora, está na hora Paga o caçom, meu DJ, vamos embora Está na hora, está na hora Tudo que é pão dura pouco, passou de três é demais Todo mundo tá brincando doido, ninguém a doer ou pra mais Paga o caçom, meu amor, vamos embora Está na hora, está na hora Paga o caçom, meu amor, vamos embora Está na hora, está na hora Tudo que é pão dura pouco, passou de três é demais Todo mundo tá brincando doido, ninguém a doer ou pra mais A Maria bebeu, bebeu, bebeu A Maria chorou, chorou, chorou A Maria bebeu, bebeu, bebeu A Maria chorou, chorou, chorou Mulher, quando pega coisa feia Fumaça sai pelo ouvido Em casa, a maré já paga a peia Quem paga o pano é o coitado do marido A Maria bebeu, bebeu, bebeu A Maria chorou, chorou, chorou A Maria bebeu, bebeu, bebeu A Maria chorou, chorou, chorou Mulher, quando pega coisa feia Fumaça sai pelo ouvido Em casa, a maré já paga a peia Quem paga o pano é o coitado do marido A Maria chorou, chorou, chorou Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é? Mossa nova? Será que ele é? Marolé? Parece que é um transviado Mas isso eu não sei se ele é Corca, bela, tem, mascão Corca, bela, tem, mascão Corca, bela, tem, mascão Corca, bela, tem Olha a cabeleira do Mascão Será que ele é? Será que ele é? Bicha! Olha a cabeleira do Mascão Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é? Mossa nova? Será que ele é? Marolé? Parece que é um transviado Mas isso eu não sei se ele é Coca-Betei, 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 Coca-Betei Eu também vou brincar de tope-lesse A onda cresce, eu quero é brincar Vou descolar na praça da república Não me interessa se eu posso me levar Mulher, está com tudo de fora Até que eu já sinto bem Só quero ver quando o homem resolver Tirar a cueca também Só quero ver quando o homem resolver Tirar a cueca também Eu também vou brincar de tope-lesse A onda cresce, eu quero é brincar Vou descolar na praça da cultura Não me interessa se a polícia me levar Eu também vou brincar de tope-lesse A onda cresce, eu quero é brincar Vou descolar na praça da república Não me interessa se a polícia me levar Mulher, está com tudo de fora Até que eu já sinto bem Só quero ver quando o homem resolver O quê? Cueca também Só quero ver quando o bala resolver Tirar a cueca também Dona Arlete Dona Arlete E a Dona Feliz Você já viu o disco voador? Não, 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 senhor Você já viu o disco voador? Não, 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 senhor O disco vai, vai O disco vem, vem Desaparece o além Essa história de disco voador É São Pedro brincando de iô-iô Você já viu o disco voador? Não, 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 senhor Você já viu o disco voador? Não, 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 senhor O disco vai, vai O disco vem, vem Desaparece no além O disco vai, vai O disco vem, vem Desaparece no além Essa história de disco voador É São Pedro brincando de iô-iô Essa história de disco voador É São Pedro brincando de iô-iô Agora sim, agora sim Tornou-se a confusão Até do vídeo rodó Não tem a mim dizer que fez com o fim nesse salão Até do vídeo rodó Não tem a mim dizer que fez com o fim nesse salão Agora sim, agora sim Tornou-se a confusão Até do vídeo rodó Não tem a mim dizer que fez com o fim nesse salão Até do vídeo rodó Não tem a mim dizer que fez com o fim nesse salão Eita carnaval gostoso É o carnaval dos vizeres Enventei com a poderosa Eita carnaval gostoso Alô, Moscão As águas vão rolar Na rata cheia eu não quero ver sobrar Eu faço a mão que seca, seca, seca a rola E o meu papel Me apagar Deixa as águas rolar As águas vão rolar Carnaval cheia eu não quero ver sobrar Eu faço a mão que seca, seca, seca a rola Eu bebo até E eu tocar se a polícia Por isso me prender E na última hora me soltar Eu faço a mão que seca, seca a rola Eu bebo até E quer me agarrar Vai dar mais Eu vou mandar parar Vai todo mundo pra casa pular Sei que você gosta muito dela Mas é bom que não esqueça Ela não é amiga Desce pra barriga Depois sobre pra cabeça Dá todo mundo de ressaca Ressaca, ressaca, ressaca Ninguém aguenta mais Eu vou mandar parar Vai todo mundo pra casa pular Sei que você gosta muito dela Mas é bom que não esqueça Ela não é amiga Desce pra barriga Depois sobre pra cabeça Aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Vai, meu bem, não faz assim comigo não Você tem Você tem O que me dá seu coração Essa história de gostar de alguém É a magia que as pessoas têm Se me ajudasse o nosso Senhor Eu não pensaria mais meu amor Se me ajudasse o nosso Senhor Eu não pensaria mais meu amor Daí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Ai, meu bem, não faz assim comigo não Você tem Você tem O que me dá seu coração Daí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Ai, meu bem, não faz assim comigo não Você tem Você tem O que me dá seu coração Valeu, Tintin Valeu, galera Obrigado Até a próxima Valeu, valeu, valeu Tchau, 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 tchau Valeu Agoíba, meu filho Agoíba, meu filho Agoíba, meu filho Esse é o Carnaval 2010 Galera da Boutique Menina Bonita Eita, coisa boa demais Lá na Praça do Titio, viu Meu grande amigo Frank Tá aguardando por você lá Mas a goeta, meu Deus do céu Simbora Simbora, simbora Vamos lá Paga o garçom, meu amor Vamos embora Está na hora Está na hora Paga o garçom, meu amor Vamos embora Começa o picador dos pés Simbora, simbora, simbora Está na hora Tudo que é bom dura pouco Passou de três é demais Passou de três é demais Passou de três é demais Todo mundo está ficando louco Esse é o Carnaval O melhor Carnaval do Estado Do Pará Quem sabe por que não Do Brasil E lá no Flavão É o melhor, viu Pode ter certeza Alô, fofinho Simbora A patroa me contou um segredo E eu não conto pra ninguém O segredo que a patroa me contou O porro Está esperando o bebê A patroa me contou um segredo E eu não conto pra ninguém O segredo que a patroa me contou O horror Está esperando o bebê Não é meu O dia do batizado Vai ter festa na igrejinha E o padrinho vai ser o saquinha E a madrinha vai ser a heleninha A patroa me contou um segredo E eu não conto pra ninguém O segredo que a patroa me contou O horror Está esperando o bebê A patroa me contou um segredo E eu não conto pra ninguém O segredo que a patroa me contou O horror Está esperando o bebê O dia do batizado Vai ter festa na igrejinha E o padrinho vai ser o saquinha E a madrinha vai ser a heleninha E a madrinha vai ser o saquinha 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 Espanchando as flores E as morenas do Brasil Mulata, bolsa nova Daí o de galho e galho Alô tio E o sol da ela Atenção tio Na passarela Mulata, bolsa nova Daí o de galho e galho E o sol da ela Lele, 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 oh Na passarela A mulata está Cheia de perfil Espanchando as flores E as morenas do Brasil A mulher Diminuiu, diminuiu um pouquinho Derruba, derruba, derruba Maria é sapatão, sapatão, sapatão E dia é Maria, de noite é João Maria é sapatão, sapatão, sapatão E dia é Maria, de noite é João O sapatão está na moda O mundo aplaude Maria é sapatão, sapatão, sapatão E dia é Maria, de noite é João Maria é sapatão, sapatão, sapatão O sapatão está na moda É um baratão, sucesso Entre e fora do Brasil Maria é sapatão, sapatão, sapatão E dia é Maria, de noite é João Maria é sapatão, sapatão, sapatão Eita, meu filho, de noite é João O sapatão está na moda O mundo aplaude É um baratão, sucesso Entre e fora do Brasil Aí, aqui, me fura olho Alô, bug E comitiva Eita, coisa boa demais Galera do Marisal, aí, ó Aí, sai comenta Chegou o caminhão, chegou o caminhão O teu cabelo não nega a mulata Porque as mulata é da cor A sua cor não nega a mulata Mulata, eu quero o teu amor O teu cabelo não nega a mulata Porque as mulata é da cor A sua cor não nega a mulata O teu cabelo não nega a mulata Porque as mulata é da cor A sua cor não nega a mulata Mulata, eu quero o teu amor O teu cabelo não nega a mulata Porque as mulata é da cor A sua cor não nega a mulata Mulata, eu quero o teu amor Tá aqui o Abel, tá aqui o Abel Bordinha, você não vale nada Mas eu vale você O seu cabelo não nega a mulata Porque as mulata é da cor A sua cor não nega a mulata Mulata, eu quero o teu amor O seu cabelo Minha Nossa Senhora, machuquinha Carnaval bonito, viu? A sua cor não nega a mulata Porque eu quero o teu amor A pessoa tão só mais renda já aqui, viu? Esse é o carnaval É o carnaval Eita coisa, mãe, mano Mas aguenta, mas ó Minha Nossa Senhora Oi Olha Alô, tio Atenção, tio Atenção, tio Eu mato Eu mato Eu mato Quem roubou minha cueca Pra fazer pano de prato Eu mato Eu mato Quem roubou minha cueca Pra fazer pano de prato Minha cueca Tava lavada Foi o presente do bicho da goiaba Minha cueca Tava lavada Foi o presente do bicho da goiaba Não pode Não pode Quem roubou minha cueca Pra fazer pano de pote Não pode Quem roubou minha cueca Pra fazer pano de pote Minha cueca Tava lavada Foi o presente do bicho da goiaba Minha cueca Tava lavada Foi o presente Eu não uso cueca Eu não uso cueca Eu vi Eu não uso cueca E roubou minha cueca Para lavar Minha cueca Tava lavada Foi o presente Eu ganhei da namorada Minha cueca Tava lavada Foi o presente Eu ganhei da namorada Eu não uso cueca Pra que Não pode Você tá errado Tá gordo Coéca atrapalha muito Me aguenta Mas aguenta Obrigado Hoje está chovendo E não vai fazer calor Bota a camisinha Bota meu amor Hoje está chovendo E não vai fazer calor Bota a camisinha No pescoço Bota geral Não quero ver ninguém Sem camisinha Pra não se engravidar No carnaval Bota a camisinha Bota meu amor Hoje está chovendo E não vai fazer calor Bota a camisinha Bota meu amor Hoje está chovendo E não vai fazer calor Bota a camisinha No pescoço Bota geral Eu quero ver ninguém Eu quero ver ninguém Que se encaminhinha Pra não se engravidar No carnaval Aguenta 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 Mas aguenta O gato preto cruzou A estrada Passou Onde vai ser pescada E lá no fundo Passou No vento da floresta A lua iluminou A nossa roda A nossa roda festa Vira, vira, vira Vira, vira, vira Homem, vira, vira Vira, vira Lobisome Vira, vira, vira Vira, vira, vira Homem, vira, vira Airó Corujas e piracos Vem, usa-se as faras E lá no fundo azul, no meio da floresta A lua iluminou a nossa roda festa Vira, 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 vira Vira, 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 vira Lá vamos chegar aqui Aguente, 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 aguente Eita, meu filho, essa é da boa Essa é a beba, meu filho Mamãe, que de papai, foi pro mato fazer mundé Mamãe, que de papai, foi pro mato fazer mundé Fazer mundé na beira de garapé Pra pegar mucura, pra comprar café Fazer mundé na beira de garapé Pra pegar mucura, pra comprar café Mamãe, mamãe, minha filha, o que é? Me deu o dinheiro pra eu ir no carrocete Mamãe, mamãe, minha filha, o que é? Me deu o dinheiro pra eu ir no carrocete Você é no carrocete Lá só vai homem, lá não vai mulher No carrocete, no carrocete Lá só vai homem, lá não vai mulher Meu amigo pra querer se cavular Vendeu um banjo pra comprar e chuvar O meu amigo pra querer se cavular Vendeu um banjo pra comprar e chuvar Vendeu um banjo, mas vendeu a fatura Perdeu a namorada e tapaiou o maçura Vendeu um banjo e perdeu a fatura Perdeu a namorada e tapaiou o maçura Olha que eu ia passando, uma menina disse assim Meu bingo tem dinheiro, vai comprar do sim pra mim Olha que eu ia passando, uma menina disse assim Meu bingo tem dinheiro, vai comprar do sim pra mim Dinheiro eu tenho, mas não é para gastar Só Deus que sabe o que eu passei para arrumar Dinheiro eu tenho, mas não é para gastar Só Deus que sabe o que eu passei para arrumar Olha vocês e foi feitiço sem comprar Foi na casa da namorada, minha rei Furu a minha e depois furu a dela Eu puxei o teu pé, vai cantar com a cena dela Furu a minha e depois furu a dela Eu puxei o teu pé, vai cantar com a cena dela Mamãe, 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 mamãe Querê, papai Foi pro mato fazer mundé Mamãe, querê, papai Foi pro mato fazer mundé Fazer mundé Mamãe, mamãe, querê, papai Pra pegar mucura Pra comprar café Fazer mundé Mamãe, mamãe, meu namorado Já chegou Não tem café com açúcar Pra dar pro meu amor Não tem café com açúcar Pra dar pro meu amor A barra reje vai me deitar Não tem café com açúcar Deixa a marinha rucar A barra reje vai me deitar Não tem café com açúcar Deixa a marinha rucar Pá, 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 pá Pá, 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 pá Aguenta O negócio tá gostoso aqui, viu? Alô, Amildo O negócio tá bom aqui Tá comendo, meu filho Posso apanhar, posso apanhar